Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo No vídeo de hoje a gente vai fazer o recinto da Chitara que a gente pegou no último vídeo E reposicionar, recolocar os dois hipopótamos que a gente perdeu Beleza? Além disso a gente vai colocar o nome de alguns inscritos como tratador no parque, certo? Então, já sabe, se gosta da série deixa o like, se inscreve no canal e bora jogar! Se vocês estão vendo galera que eu estou cheio de blocos, certo? É porque eu estava mudando ali, fazendo algumas mudanças ali na entrada, certo? E lá na parte de dentro também começando a mudar, a fazer como é que vai ficar mesmo, tá ligado? A ideia galera é a gente cercar todo esse bioma aqui de planície, cercar ele inteirinho aqui Talvez aqui a gente pegue um pedaço desse deserto, talvez Aqui vem, 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 até aqui ó Cerca, 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 aqui vai ser a entrada do safari, entendeu? Aqui você vai entrar, a gente vai fazer um caminho por dentro da montanha, vai vindo por aqui, passa aqui no templo Vem aqui, passa na vila dos aldeões, vem, 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 até mais ou menos aqui ó Até essa outra parte aqui Aí o que acontece? Talvez eu expanda o parque pra essa parte aqui Se a série estiver da hora, se todo mundo estiver curtindo, tiver mais vídeos pra... Der pra fazer mais vídeos, aí eu expando pra cá, certo? O parque, faça tudo aqui e expando pra cá E aqui é o safari que a gente vai fazer uma pista aqui, vai fazer um monte de coisa Certo? Decoração e tal O safari é mais... é mais... For free? For fun? For fun O safari é mais for fun A gente só vai cercar um pedaço dele, né? Fazer uma espécie de reserva e deixar os bichos lá Andando de boa e tal Colocar etiqueta neles pra eles não sumirem, né? E troquei o chão, tá? Porque aquele chão lá tava dando muita coisa na minha vista Não curti, esse aqui tá bem branco, tá? Mas a gente vai fazer uns detalhes nele Que eu vou quebrar, eu vou quebrar esse claridão com slabs A gente vai botar slabs aqui Não sei qual slabs e vai colocar corrimão também Até lá embaixo, tá ligado? Lá embaixo a gente vai fazer um portãozão Pra cá, a gente não vai sair dessa delimitação Tá? A gente vai ficar nessa delimitação aqui, ó Aqui a gente vai colocar lojas, certo? As lojinhas, vai fazer umas demarcação Eu vou rasgar o chão em alguns lugares Pra colocar flores e enfeitar e arranjos Tá? E do lado de fora da madeira Vai ter árvores A gente vai plantar bastante árvores Aqui assim, ó Bastante árvores e flores Bastante mesmo Vai cheio de árvores aqui, ó Vai tá um monte de árvores, ó Entendeu? Vai ficar bem legal, né? E aqui é um negócio que eu fiz no vídeo passado Tá? Eu fiz no vídeo passado, só que eu não mostrei Eu cortei Isso aqui é pra alimentar os nossos bichos, cara E aí toda vez que a gente amanhecer Porque a gente direto, a gente dorme pra amanhecer Eles vão ter comida A ideia é essa, tá ligado? Caramba Não tem problema perder nem nada Vamos ver se isso aqui vai resolver o nosso problema Porque os outros dois hipopótamos nossos morreram Por causa de falta de comida Aí, beleza Esse aqui Esse aqui tem que ver qual que é esse daqui É Qual que é esse? É um macho Oi, 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 oi Ah, meu Deus do céu Que bicho xarope, velho O bicho tá muito bravo, galera Não tá dando não, velho Tá muito bravo Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer o kibble dele, velho Vai Ah, mano Meu Deus, velho O que que tá acontecendo com esse bicho? Seja Seja meu Caraca Que hipopótamos lazarento, velho Aí Meu queridão Pelo amor de Deus Aí, pronto Querido Queridão E você é a Glória? A Glória Menezes? Aí, Glória E você é o Pachderm Aí, meu filho Oxi Oxi, oxi Oxi Caraca Tá ficando louco É louco É louco Aí, galera Agora a gente vai dar de comida pra eles Olha que lindo Olha que lindo O Pachderm Comendo A Glória também quer Vem cá, Glória Vem pra cá, Glória Aqui, Glória Glória Vem aqui, Glória Oh, meu Deus Deixa eu tirar esse negócio daqui Ah, Glória Ah, Glória Deixa eu colocar esse negócio aqui Aê Que eles estão travados ali Aê Ó A gente vai dar de comida pra eles Pra eles recuperarem a vida Tá ligado? Pronto Beleza Vamos lá então A gente vai fazer O negócio Do Shitara Da Shitara Do Shitara Não lembro A gente chegou a bater o livro nela Deixa eu ver Acho que a gente vai fazer aqui Nesse canto aqui Deu Porque ela vai ser quadrada O negócio Vai ter vidro e tal Vai ser diferenciado Tá ligado? Essa Shitara, galera Que Não sei se é leopardo Não sei, tá ligado? É... Acho que é Shitara mesmo Acho que tem um bicho chamado de Shitara Não tem? Oh, meu Deus Tô cortando errado É... Ela é muito rara de aparecer no mapa, galera É muito difícil Ela O tigre de bengala Ah... Tem um babuíno também Que é mó difícil de aparecer Tem uns bichos que é bem difícil de aparecer, viu, galera? E ela é uma delas, gente Deu muita sorte, cara Olha o tom de comida que eu tô te dando, rapaz Come! Aqui Tem que botar na boca, cara Ah, galera Ah... Não dá pra criar hipopótamo Não dá Eles ficam com fome Independente se eles tão comendo ou não Eles tão comendo manancia pra caramba Deu um montão de manancia E não passa fome deles, ó Tá vendo? Galera, o que a gente pode fazer, galera? Eu acho que a gente pode colocar os hipopótamo aqui É... Sem tamar Só coloca a etiqueta neles, mas não tamo, entendeu? Vou fazer um teste, cara Esses daí vão morrer, velho Não vai ter jeito Eles vão ficar assim Vão ficar assim até começar a morrer Vamos pôr o hipopótamo ali Selvagem A gente já vai colocar a etiqueta nele, só Mas não vai tamar Vamos ver se ele vai sumir ou se ele vai ficar ali Porque eu sei que aqui tem hipopótamo Esse lado aqui Esse aqui é macho ou fêmea? É fêmea Colocar ela lá Essa daqui E vamos colocar a etiqueta nela Mas não vamos tamar Porque aí se não tamar Eles não ficam com fome, entendeu? Ó, vamos colocar aqui E vamos ver o que acontece A gente vai colocar esse negócio nela Tá ligado? E deixar ela sem tamar E tá sem a vida Não tem a life Então eu acho que ela não vai comer Ah, tá com o nome Tá com o nome Tá com o nome Deu comando fly aqui, galera Pra chegar bem pertinho dela Tá com o nome Tá com o nome e tá sem barra de comida Então, tá Finalmente a gente vai ter a glória A glória é essa daí Depois a gente pega um par pra ela Não dá, velho Não dá Meu Deus Esses bichos são muito hostil, velho Tá, finalmente Então vamos lá pra construção, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E finalmente, galera Terminamos a construção, certo? Então, ó Prepara-se pra construção E aí Ha-ha Olha que bonitão, galera Coloquei esses blocos aqui Que é do Zawa Tá, uns blocos de observação Aqui a gente vai colocar uns slabzinhos Pra os visitantes subir Mas é bom que eles fiquem longe mesmo Tá ligado? Não é muito bom que eles entrem Aqui não Vou pegar um bone meal ali pra bater Ó, aqui teve um problema Deixa eu dar uma fly A gente voar aqui Que os negócios ficaram desse jeito, cara Não era pra ficar desse jeito, cara Isso aqui, galera É pilar Tá? Uns pilarzinhos de... Eu vou mostrar pra vocês já já Como é que faz Tá humilde, né? Tá humilde, né? Coloquei aqui uns matos em cima Pra fazer uma sombrinha pra ela Aqui tem uma quedinha d'água Bem gostosa Ó, outra sombrinha Pra ela ficar deitada O pilar Ele é feito aqui Nessa máquina aqui, ó Vem e coloca aqui, ó Dá pra fazer isso Peguei o diamante Coloquei aqui já Se você colocar de novo Ele vai fazer um pilarzinho, ó Que é bem bacana também, ó Bom, galera O nome que vocês escolheram Foi do Kawan Kawan Zox Certo? Ahn... Ele pediu pra colocar Morgan Eu nem sei se ela é macho Ou se ela é fêmea, tá ligado? Mas Morgan é um nome unissex, né? Aqui, ó Chitarinha Aê! Ui, ui, ui! Ahn... Essa ca-faca Meu Deus, velho Ui, 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 ui Meu Deus, de novo Isso Sai daqui Sai daqui Meu Deus, eu tô preso Minha nossa Chega de morrer, velho Olha lá, olha lá, galera Olha lá, galera Uma chitarra, cara Que linda, velho Oi, Morgan Ih... Ai... Tá ferro, velho Eu vou ter que tomar, galera Pior que eu tô com medo de domar ela e perder Ela é muito rara, cara Eu não consigo ver E se eu não domar ela, eu não consigo ver Olha como é linda, cara Nossa Da hora, da hora Vamos colocar os tratadores aqui, mano Tomara que ela não mate eles, né, cara? Beleza? Vamos colocar as carinhas aqui, ó Ó Vou colocar aqui Tomara que... Ó, vou colocar aqui o poste também Esse poste aqui Vamos lá Um, dois Três, beleza E aqui a gente vai colocar a plaquinha, ó Vem ali Olha lá, ó Vai dar pra você colocar aqui, ó É... Lar da Morgan Eu tô chamando de Morgan, mas eu nem sei se é Olha lá, galera Que legal Vamos colocar aqui um tratador aqui do lado Sem skin, tá? As skin vai vir no próximo vídeo Ó, galera O primeiro que eu vou colocar aqui é o Matheus Matheus BR227 Vou cortar o final do nome dele Que aí ele pode representar todos os Matheus Ó Matheus Você falou que nunca dá certo nada pra você? Tá aí, ó Agora você tá aqui na série Minecraft Zoo Espero que você tenha gostado Depois eu coloco as skin de tratador Beleza? Junto com ele Vai pra ajudar aí Eu queria pôr lá dentro o outro cara, mano Só que não vai dar pra pôr Eu vou pôr aqui fora Depois eu ponho lá dentro, tá? O outro tratador Certo? Junto com ele A gente vai colocar também Ó O Castiel Freitas Tá? É o outro tratador aqui da Chitara Beleza? Ó Espero que vocês cuidem bem dela Ela é o animal mais raro que a gente tem aqui, ó E o recinto dela tá muito bonito Depois tem que consertar aquela droga ali Porque ficou feio esse negócio aqui Parece umas bolachinhas Aqui, galera, vai ficar o Giovanni, ó Vou deixar só Giovanni mesmo o nome dele Apesar de estar escrito com Y Mas ele representa todos os Giovannes que tem no canal Tá bom? Se sintam representados pelo Giovanni Certo? Que é Vector H O nick dele O Giovanni vai cuidar da nossa Glória Pérez E vai ter Glória Maria Se chame como quiser E aqui pra ajudar ele Do outro lado aqui, ó Vai ficar mais outro tratador aqui, ó E desse lado aqui pra ajudar ele, galera Vai ficar o Jean-Lucas Certo? Também vou evitar colocar o sobrenome Pra todos os Jean-Lucas se sentirem representados Mas é o Jean-Lucas Sapaque Certo? E aqui eu vou colocar provisoriamente De forma provisória Esses dois caras que eu vou colocar aqui Eles vão ser os animadores Na verdade eu não vou botar só eles Eu vou botar mais O que que são os animadores, galera? Animador é os caras que ficam com roupa de bicho Andando pelo parque Andando, zoando, brincando com a molecada Vai ter vários, sabe? Andando Ó, um deles é o Héctor Eu não sei se é Héctor mesmo Ou se é Héctor Sem I Héctor Stutz Certo? E o último Animador aqui, galera Ó, o último animador aqui Vai ser o Caiverto Cosme Ele falou que queria ser o tratador do hipopótamo Depois ele pode trocar de função, né? A gente pode colocar ele lá Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Certo? É, eu espero que vocês tenham gostado da construção Eu fiz o meu melhor E cada vez as construções vão ficando mais e mais bonitas Certo? Ah, deixa o nome não Agora não tem nome não Não deixa nome nenhum, tá? Não digita Pode comentar à vontade Mas não precisa deixar nome Ah, no próximo vídeo A gente vai procurar outro bicho E outro recinto E vamos colocar mais pessoas também Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Mostra o vídeo pra todo mundo na sua escola Curte, galera Clica no like, por favor Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Dá um pulo lá na live Na StreamCraft, galera Live todo dia Certo? Grande abraço Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus